Então, olha só o que aconteceu. Tivemos 50 mil mortos pela Covid, mas ultrapassamos a marca, né? E Bolsonaro chorou. Lamentou. Não sei se chorou. Choraram? Choraram? Choraram, não. Mas estavam com um atriz de contrito, lamentando uma morte. Mas não era de paciente da Covid. Não era. Era de um paraquedista, sabe? Esse Bolsonaro, a sensibilidade dele para a morte civil é zero. O cara é um constrindo, assim. Não tem um pouquinho de sensibilidade. Vamos ver o que disse o Bolsonaro quando participou na despedida do velório de um paraquedista militar do grupo de paraquedistas. Olha a cara dele de tristeza, olha. Como se esse homem se entristecesse com alguma coisa. Vamos lá, Fernando. Mostra para a gente o vídeo. Nenhuma mãe jamais sonhou passar. Nós mais e mais damos as nossas vidas pelos nossos filhos. O momento é difícil de consternação e de reflexão. da onde viemos para onde iremos nessa nossa rápida passagem pela Terra. nós enquanto jovem em especial buscamos desafios vencer obstáculos superar os nossos limites. O jovem Chávez buscava esse objetivo. ele no momento está na Zelle eterna. Na Zelle de Deus onde todos nós um dia nos encontraremos. ele aqui ao buscar vencer um obstáculo se preparava treinava se empenhava sofria mas tinha o objetivo formar-se e ser um militar da nossa gloriosa brigada de infantaria paraquedista cujo objetivo com as demais forças marinha e aeronáutica era defender a sua pátria e acima de tudo dar a sua vida pela nossa liberdade. Diz o ditado que pior do que a dor da derrota é a dor da vergonha de não ter lutado. Todos nós a dor de não ter lutado. Bom, a gente lamenta aqui a morte desse traquedista o nome dele Pedro Lucas Ferreira Chaves 19 ele morreu durante o fim da semana porque o paraquedas veio no abril. Então aí foi lá o Bolsonaro todo o conteúdo que gostei de ver a atitude humana do presidente viu? Gostei mesmo assim o dia ele ter experimentado evidenciar essa mesma humanidade alguma vez dos mais de 50 mil casos de covid que ele tinha para lamentar ele não lamentou né? Infelizmente parece que é só quando a morte dele é lamentável pelo presidente Bolsonaro né? Ele estava mesmo bem abalado né? E a gente também ainda enfim todos nós abalado ele foi abalado também na morte então eu reclamando que ele não testou condolência para o São Paulo não fez bem mas só que tem 50 mil mais de 50 mil dois vezes correram e falou uma palavra sabe? Falou uma palavra que diante de coisa é essa? O valor da vida de um militar é maior do que do cidadão civil por acaso sabe? É muito absurdo essa digamos assim esse silêncio do Bolsonaro em relação a tanta gente sofrendo aí e